Bom dia, meus irmãos e irmãs da Paróquia São Paulo, Unidades, Matriz. Eu, Padre Fernando e Padre Guiberti, depois de ouvirmos as autoridades aqui da cidade, os especialistas, médicos, infectologistas, também depois de consultarmos os padres da Forania, decidimos que a partir de hoje, dia 21 de março, todas as missas estarão canceladas. As igrejas, a nossa Matriz e as comunidades estarão fechadas, não vamos abrir. A missa aqui na Matriz São Paulo, ela será celebrada no sábado, às sete e meia da noite, sendo transmitida pela Rádio Catedral e também via Facebook. No domingo, a missa será às sete e meia da manhã, transmitida pela Rádio Muriaé e também sendo transmitida via Facebook. A Secretaria da Paróquia não funcionará com atendimento para as pessoas, somente funcionará através de telefone e através de WhatsApp. Nós não atenderemos pessoas na nossa Secretaria. A Igreja e a Capela do Santíssimo estarão fechadas por tempo indeterminado. Todas essas decisões são por tempo indeterminado. Eu vendo essa semana uma frase e queria terminar com essa mensagem, essa frase. A Igreja não fecha, o que fecha é o lugar da missa, o templo, porque a Igreja somos nós, o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo e estamos em todas as partes e em todos os lugares. Que Deus nos ajude para que possamos, com muita fé, confiança e esperança, possamos passar essa fase e que Ele nos abençoe. E claro, repetindo aquela frase que todos estão repetindo, fique em casa, saia somente para o estritamente necessário. Fiquem com Deus.